Manchete Lance MZ Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada Um gol de Belito, 60 minutos, deu a vitória ao Ferroverde de Nampula Sobre o seu homônimo da Beira, facto que adiou para a última jornada A decisão do título no Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2023 As duas equipas estão agora empatadas com 36 pontos Sendo que dependem de si para chegar à conquista do principal canecão do futebol moçambicano O campeonato está relançado, a última jornada vai ditar o campeão Isso é que a gente procura lançar para os jogadores, encutir, dar o espírito de ganhadores Jogamos bem, jogamos bom futebol, não ganhamos porque não deu Tivemos 3, 4 oportunidades claras de gol, não marcamos Estamos na última jornada para nos apresentarmos da melhor forma E vamos fazer isto com dignamente O Costa de Sol recebeu, derrotou a União Desportiva do Songo por duas bolas a zero E afastou o campeão em título da luta pela conquista do canecão do Moçambola 2023 O primeiro gol dos canarinhos foi apontado por Cisala aos 63 minutos Couve a testa marcar o segundo quando estavam jogados 32 minutos O campeonato, o início do campeonato foi penoso para nós Nós praticamente começámos com 9 pontos em atraso em relação aos outros E toda a gente sabe porquê, não vou estar agora aqui a falar o porquê Mas fomos sempre recuperando, sempre recuperando E a segunda volta tivemos, se tivéssemos o plantel todo Poderíamos ter uma palavra, isso dificultou-nos Praticamente já estamos arredados da luta pelo título Num jogo em que nós vínhamos para ganhar E esperar pelas contas finais do campeonato Mas não fomos competentes o suficiente hoje Estão encontradas as quatro equipas da Série B Que vão fazer parte da fase regular da Liga Moçambicana de Basketball Tratam-se do Ferroviário da Beira, atual campeão em título Machaquén, Ferroviário de Maputo e Academia New Vision de Pemba Que terminaram nas quatro primeiras posições da prova qualificativa Que vinha decorrendo na cidade da Beira O Ferroviário da Beira terminou na primeira posição invicto Com um saldo de quatro vitórias em igual número de jogos Somando oito pontos na tabela classificativa Na derradeira jornada, as locomotivas de Chiveres derrotaram o Machaquén por 86,62 O nosso jogo de hoje eu acho que estivemos melhor em defesa Cada dia estamos a melhorar coletivamente Mas sobretudo acho que temos uma defesa muito sólida E estou orgulhoso da equipa Os jogadores estão a melhorar Estamos a rodar a toda a equipa Todos estão a disponer de minutos O jogo de hoje foi um jogo assim flat para nós Fizemos quatro jogos Ganhamos os três jogos Eu avalio o torneio E viemos para qualificar Então os objetivos já tínhamos concretizado no jogo de ontem Teve lugar na manhã deste sábado, 28 de outubro O lançamento e sorteio da terceira edição da Liga Sazol Liga Moçambiqueana de Básquetbol do Série Feminina Que ditou que quatro clubes da cidade de Maputo serão integradas no mesmo grupo Trata-se do grupo B Que é liderado pela cabeça de série Ferroviário de Maputo Vice-campeão E conta com as equipas do Machaquén A Politécnica e Lágio Todas da capital do país O sorteio puro Que consistiu na extensão das bolas dos potes Que teve no segundo cabeça de série O Costa Sol, campeão em título Integrado no grupo A A par das equipas da Academia New Vision de Pemba Cabo Delgado Ferroviário da Beira E Clube Municipal da Beira Ambos de Sofal Dois grupos Como foi feito aqui o sorteio Todos contra todos numa volta E os primeiros classificados dos dois grupos Passam diretamente para a América Pois vamos fazer dois tipos de cruzamento Vamos fazer o segundo do grupo A Com o terceiro do grupo B Terceiro do grupo A Com o segundo do grupo B Esses vão disputar Portanto, um lugar Portanto, dos dois lugares das meias finais Os dois quartos lugares Vão disputar o sétimo e o oitavo lugar Portanto, disputando os dois O cruzamento central Que vai ser disputado para dois lugares das meias finais Depois vai ser disputado os dois lugares para o quinto e o sexto pacificado Depois temos as meias finais E as finais Portanto, tudo a melhor de três Nós vamos fazer a melhor de três De forma que haja Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Amém.